Nós somos Césia Atena-Ti e é Nutribot! De acordo com a Organização de saúde do mundo, muitos filhos brasileiros estão vivendo em uma situação de fome escondido. Ou seja, eles estão desagradáveis, porque na sua dieta não há uma variedade de alimentos alcançando nutrientes. Nutribot tem desenvolvido com máquinas de máquina similares em Vitrip, que oferece vegetais e frutas em acordo com as necessidades nutricionais do bebê e do filho, como recomendado por um nutricionista. Nutribot é uma obra que serve o ODS-2 da Agenda 2030, que busca para acabar com a ciência, acabar com o segredo, melhorar a nutrição e promover o sustentável. Para fazer o trabalho, pressa o botão de Confirm, que funciona através dos sensores. O próximo passo é colocar o DV3 display, os engenheiros entre infantes e filhos. Agora, a escolha dos opções disponíveis. Lembre-se, em qualquer momento, a operação pode ser cancelada, e o usuário pode começar a operação novamente. Após a escolha ter sido feita, Nutribot vai lançar as envelopes com os sítios, com 12 motores, powerados pelos sensores ultrassonicos. Além disso, o sistema do bloco e do dine é Bluetooth. Foi o designado, não só o usuário, mas também os técnicos, que levarão os seus mantimentos prevenciais. E estão prontos e acessando o código de um aparelho, acessando o código de código da envelope. Você tem todas as informações específicas disponíveis, como sites, plantas, irrigação e compostos. Essas informações, obtenidas na app, oferecem uma solução fácil, que são fertilizadores orgânicos usados em jardins de vegetais. Nutribot tem um sistema de banho, descrito sobre destruções, e pode ser usado por energia elétrica e energia de uma placa de fósforo. Música Tchau.